Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar, na beira do mar do amor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar